Alô galera, estamos aqui ó, no Atenas Palace, que estamos aqui fazendo o grande show aí do Jimmy Dennis, né? Apoio aí da Dina Pizza, que também tá aí nos apoiando, e também você pode conferir aqui o grande show do Jimmy Dennis, que estamos aqui com apoio aí também da Rádio Web, da Rádio, todas as emissoras aí levando o melhor show aí, né? A rádio que tá aí apoiando a gente aí, o Jimmy Dennis, e vamos lá então ver o que tá acontecendo lá então, para esse grande show aí, aí Robson, fica ligado que tem muito mais aí pra você e pra esses ouvintes da rádio e da televisão web.